Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser uma pessoa muito melhor? Enquanto você estiver na sua zona de conforto, a vida não acontece. Vamos descobrir que eu estou no caminho certo e que posso melhorar muito mais. Venham, não deixem de fazer. Se descubra, se transforme, mude vidas, mude a sua vida. Venham, não deixem de fazer.